O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje um decreto com novas regras de organização e funcionamento do Sistema Brasileiro de Inteligência. É, Roberto, a estrutura passa a ter um órgão central fortalecido, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e quatro órgãos auxiliares. Confira na reportagem de Jéssica Gonçalves. Com a assinatura do decreto, passam a fazer parte do Sistema Brasileiro de Inteligência, além da ABIN, outros órgãos e entidades que desenvolvem ações de planejamento e execução das atividades de inteligência do país. A ideia é reunir informações estratégicas para o presidente da República e autoridades brasileiras sobre assuntos de interesse nacional, principalmente em relação à segurança do Estado e da sociedade. É fundamental ter as boas instituições para exercer a democracia que emana do povo e em seu nome é exercido e aprimorarmos políticas públicas, desenvolvimento e a inteligência se faz hoje necessária em todas as áreas. Esses órgãos, que serão escolhidos com base em alguns critérios, como alcance e objetivos, vão ter acesso a bancos de dados e trocar conhecimentos, com a Agência Brasileira de Inteligência como órgão central do sistema. Todo ano, a ABIN vai emitir um relatório de gestão para dar transparência às atividades. O decreto também revisa o Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência. Ele passa a funcionar como colegiado de ministros, com participação do diretor-geral da ABIN. A Casa Civil terá funções de monitoramento e formulação de políticas públicas no Conselho e atuará em parceria com os Ministérios da Defesa, da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores. Neste mundo mais complexo, diante de um desafio transnacional representado pelo avanço da criminalidade organizada, do extremismo violento e do caos informacional, nosso sistema brasileiro de inteligência precisa ser reorganizado e nossas instituições civis de inteligência precisam ser fortalecidas.